Bom dia! E aí pessoal, bom dia! Tudo bom? Vamos tomar um cafezinho, acordamos com coisas pra resolver, né meu amor? A gente tá animado, a gente não tá desanimado não. Mesmo com o problema que a gente tem pra resolver hoje, a gente não tá desanimado. É um problema que acontece, mas enfim. Quem não assistiu o vídeo de Barcelona, opiniões sobre Barcelona, assista aí porque lá nós falamos, lá nesse vídeo nós falamos que deu pane na parte elétrica do carro. Então nós estamos uma semana sem energia, então assim, a bomba não funciona. Bomba d'água pra tomar banho. Nada funciona aqui dentro. A luz que é direto ligada ao sistema da casa não funciona, só tem algumas que a gente tem que é a pilha. Exatamente. Então é o que a gente tá usando de emergência. Isso foi muito bom, né? Sim. A gente só consegue, a gente consegue usar os computadores e tudo. O carro tá funcionando, né? O inverter tá funcionando, só que a parte elétrica não funciona. As luzes não funcionam, a bomba d'água, tudo relacionado ao painel central de energia não funciona. Então assim, nós estamos num camping aqui bem simples. Pra conseguir tomar um banho, pra conseguir, pra ficar mais sossegado nesse sentido, né? Só que tem um problema. A água é fria. A água é gelada, gente. A gente tá tomando banho gelado, mas tudo bem. Mas aqui pelo menos... Mas isso é bom, porque aí a gente tem que resolver logo o problema. Exatamente. A água bateu na bunda, né? Literalmente. Então assim, pessoal, nós resolvemos vir direto para Portugal, tá? Mas qual que é a dificuldade? Isso aqui não é um carro comum, gente. Tem suas particularidades. Porque assim, se você tem um problema elétrico no seu carro, é simples. Você leva uma oficina, pronto, acabou. O cara vai lá, vai ver a parte mecânica. Claro, desde que tenha, né? Elétrica e mecânica. Ele vai resolver o problema do seu carro. Aqui não é um carro comum. É um carro e uma casa. Ou seja, não é qualquer eletricista que pode mexer. E você não deve nem arriscar deixar em qualquer eletricista. Porque é um sistema elétrico da casa. Então assim, mesmo vindo da bateria, são coisas específicas, tá? São coisas diferentes. Por mais que tenha uma interligação entre carro e casa, os sistemas, eles são separados. A pessoa precisa entender. Ou seja, se a pessoa não entende, ela vai gastar muito mais tempo para resolver o seu problema. Então a nossa indicação é que você procure pessoas específicas. E que arrumem motorhome. Caravanas, camping car, como é que você... Chame. Chame aí, enfim. Depende do país que você está. Então aqui eles chamam de autocaravana. Acabamos de descobrir também. Descobri, é. Em Portugal eles chamam de autocaravana. Se você falar motorhome aqui, eles entendem. Alguns entendem, outros não. Você tem que levar em um lugar específico, tá? Para motorhome. Então não é fácil às vezes você achar. E nem sempre é no lugar que você gostaria. É, às vezes é longe de onde você gostaria de estar. Então você tem que estar disposto a dirigir alguns quilômetros a mais, aí um tempo a mais. E pagar um pouco mais também às vezes pelo serviço. Porque às vezes se acontece um problema que você não pode deslocar o carro, você vai ter que pagar o serviço dessa pessoa, a vir e te socorrer. E normalmente não é um serviço barato. Graças a Deus é só uma pane mecânica. É uma pane elétrica, então a gente consegue. E não é uma pane elétrica na condição do carro, mas sim na condição de casa. Então a gente consegue andar. Hoje a gente tem essa dificuldade. Uma semana. É, mas assim, nada que também tire nosso humor. Porque a gente passeou, continuou passeando. Nada que o banho frio tire nosso humor. Ah, tá gelado pra caramba. E assim, ah, aí pode perguntar assim, mas o que vocês fizeram então, enquanto estavam em Barcelona e Madrid? Eu falei que em Barcelona eu tava tomando. A gente tomou banho embaixo de torneira. Na torneira. Não, na verdade foi bem engraçado, né? São coisas da estrada, gente. É assim mesmo. Porque em Barcelona o lugar que a gente ficou tinha estrutura pra autocaravana, pro motorhome, mas o lugar onde tinha água era lugar, dava pra tomar um banho, entendeu? Mas são dificuldades do dia a dia que a gente supera e não tira a nossa paz. Exatamente. Vamos seguindo. Depende de como você encara o desafio. Exatamente. A gente encarou de uma maneira engraçada, na verdade. Exatamente. Imagina eu tomando banho na torneira, cara. Mas aí, beleza. Bom, pessoal, então é isso aí. Torçam pela gente. Isso. Pra que tudo dê certo. Ontem nós chegamos à noite, então assim... Não deu pra resolver nada. Não deu pra resolver nada. Mas eu acho que tem um anúncio no... Eu vi alguma coisa, eu não sei se de autocaravana, de oficina, etc. Eu vou lá conferir agora. E torçam pela gente pra que tudo dê certo. Mesmo sendo feriado aqui, espero que tudo dê certo. É isso aí. Se não resolver hoje, mais um dia de banho frio. E hoje tem 30... Ah, não, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, tenho certeza. Torçam pela gente. Tá bom? Tchau. E hoje, por minha sorte, eu consegui achar... É feriado, mas... Na camper que a gente... No camping que a gente teve que parar pra poder tomar um banho, essas coisas, porque tava sem nada dentro do carro. Lá tinha um endereço de eletricista. Como aqui nós estamos em Portugal, ficou mais fácil a comunicação também, na região de Porto. E eu trouxe aqui hoje, da Lick, aqui na Repair Camping. E ele tá dando uma olhada lá. Eu já tinha verificado todos os fusíveis pra ver o que que era, e não tinha achado. Só me restou o mecânico. Então vamos lá, vamos ver o que ele vai falar. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Vamos lá, vamos lá. E aí você tá testando os fusíveis pra ver se tá passando corrente, tá? E tem algum que não tá passando corrente? Voltei. Fala, pessoal. Eu não gravei lá no final, porque o Thiago era feriado, enfim, eu não queria ficar segurando o cara lá. Queria que ele também aproveitasse. Graças a Deus, resolveu o problema. O pessoal da Repair Camping, tá? E deu tudo certo. Ele nos atendeu no feriado, foi super atencioso. E deu tudo certo. Graças a Deus, era um problema nos fusíveis. E... Porque não tava passando corrente. E... Mas ele demorou pra conseguir achar o problema. Teve que olhar aqui na frente, teve que olhar lá atrás também. Então, graças a Deus, o problema foi resolvido. Deu tudo certo. E... Ele nos atendeu super bem lá. Obrigado, Thiago. Valeu mesmo. Hoje tem banho quente! Essa louca tá aparecendo aqui. É verdade. Hoje vai ter banho quente, né, meu amor? É! Hoje vai ter banho quente. Obrigado pela torcida de vocês, pessoal. E... Então, é só isso que a gente queria compartilhar. Deu tudo certo. Graças a Deus. E... Não se esqueçam. Inscrevam-se no canal. Compartilha. Não esquece. Dê aquele like. Que Deus abençoe a todos, né, meu amor? É. Deus abençoe a todos. E... Portugal... E vamos acompanhando. Vamos acompanhando nossas diversões. Nossas dificuldades. Nossos aprendizados. E... Tudo isso. É. Tudo isso. Portugal. Beijo. E... Que Deus abençoe a todos. E... 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 E vai ter banho quente. Vai ter banho quente. Pessoal, tchau. 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 E... Tchau. E... Transcrição e Legendas Pedro Negri